Olá, boa tarde a todos! Estamos aqui em mais uma transmissão da nossa Clínica do Sempre. Hoje com a Dra. Cecília Richard, nossa especialista em joelho, coluna e osteoporose. E ela vai falar um pouquinho sobre a tendinite da pata de gão. Boa tarde, Raiane, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversar um pouquinho mais com vocês. Hoje o que a gente pode falar foi sobre a tendinite da pata de gão tão famosa. Doutor, então começando, o que é a tendinite da pata de gão? Então, a tendinite da pata de gão, por que pata de gão? Pata de gão são três tendões que se fixam na parte de dentro do joelho. Você pode mostrar o joelho? A inflamação de três tendões que se fixam aqui na parte inferior do joelho e eles se inserem, se fixam simulando uma pata de gão. E por isso que é chamada pata de gão, essa inflamação que acontece nesse lado de dentro do joelho. É uma inflamação muito pouco avaliada em consultório médico. Muitas das vezes ela passa desapercebida, sendo confundida ou então por outras patologias. Quais seriam essas outras doenças que acometem essa confusão? Que levam a essa confusão? Então, tudo que acomete essa região, a parte de dentro do joelho, né? Então, o que acomete aqui? A gente tem menisco, lesão meniscal medial, artrose medial do joelho, alguma tendinite papelar, alguma condromalácea papelar. Tudo que envolve essa face de dentro do joelho, lá de dentro do joelho, pode ser confundido com a tendinite. O que também deixa claro a gente dizer que pode coexistir. Ou seja, existia a lesão meniscal e a inflamação da porta de ganso. Existia a osteoartrite e a inflamação da porta de ganso. E muitas das vezes, Raiane, quando a gente identifica essa inflamação, apesar do paciente ter outras patologias no joelho, e a gente abordar ela e tratar ela diretamente, depois a gente vai falar sobre o tratamento, a gente melhora muito a sintomatologia do joelho como tal, mesmo que o paciente tenha outras sintomatologias. Por isso que esse diagnóstico é fundamental. Entendi. Nós poderíamos chamar de bursite ou de tendinite. Mais uma vez, aquela confusão. A bursa, que nada mais é do que uma bolsa que se inflama, ela fica embaixo desses tendões. Então, muitas das vezes é difícil você dizer é bursite, é tendinite. Fato é que a abordagem, o tratamento, é extremamente similar de um para o outro. Quem está mais suscetível a ter essa condição? Quem utiliza o joelho, utiliza a face medial, a musculatura medial, a musculatura de dentro do joelho. Corredores, atletas de impacto, mulheres, a gente é mais suscetível a isso. Sobrepeso, existe alguma relação. Paciente que tem, como é a musculatura que vem de trás da costa e se insere na frente, aquele paciente que tem uma redração, que não tem um bom alongamento dessa musculatura atrás da perna, vai ter sim chance de desenvolver essa tendinite. também aquele paciente que pisa para dentro, aquele pé plano, aquele paciente que tem o joelhinho para dentro. Tudo que faz de estender, esticar essa parte de dentro, sobrecarregar essa parte de dentro do joelho, vai predispor a desenvolver essa condição. E quais são esses pontos? Bom, mas tem algum sinal que a gente possa perceber. Então, o que o paciente sente? Dor na face de dentro do joelho. Aí você tem que examinar, uma consultória clínica, você tem que poupar a região, geralmente é uns 5 cm abaixo da linha articular do joelho, então a gente tem que examinar. pode ter aumento de volume, você tem que ver o paciente em pé para ver o alinhamento dele, aquele joelho para dentro, aquele joelho para fora, aquele pé, como é que ele pisa para dentro ou para fora, que tudo isso leva a gente a identificar essa patologia. Então, é dessa forma que pode ser feito o diagnóstico, né? O diagnóstico é eminentemente clínico, o que a gente fala. Você pode se acompanhar de um ultrassom, que vai mostrar a ideia da inflamação, eventualmente uma ressonância em casos extremamente específicos, mas eu quero te dizer, Raê, na prática clínica do dia a dia, é bom o exame clínico do paciente como um todo, local e do paciente como um todo, e você fecha esse diagnóstico. Entendi. Como pode ser feito o tratamento? Sempre conservador. O que que é? Conservador. Repouso, né? Se o paciente faz a atividade física que predispõe aquilo, então sempre repouso. O gelo é um processo inflamatório superficial, o gelo funciona muito bem, como anti-inflamatório local, tópico, e depois fisioterapia com exercícios de alongamento e fortalecimento dessa musculatura. quando o paciente for deitar no período que ele estiver com dor, apoiar os joelhos em cima de uma almofada, e em casos que não funcionem ou que não respondam adequadamente, e filtração local. Essa filtração local é feita na lúcia, isso a gente tem que deixar bem claro, não nos tendões, é feita com xilocaína no anestésico básico, porticoide, pode ser feito até uma vez por mês, até três vezes no ano. E o paciente tem uma recuperação maravilhosa. E depois a orientação, se ele tem um bec plano, se ele tem um joelho para dentro, tudo que a gente pode diminuir de chance para desenvolver ou de novo recitivar aquele quadro. Esse quadro ele pode voltar, né? Ele pode voltar, ele pode voltar desde que ele tenha fatores predisponentes. Mas, uma coisa muito importante, Raely, é dentro dos diagnósticos, dentro do que pode ser confundido, e isso a gente vê no nosso papo, já que a gente faz coluna também, né? Porque a gente estava falando, paciente com dor da face medial do joelho, que vem com uma dor em queimação, que minetiza essa tendinite, algumas vezes, é uma radiculopatia lombar. É uma compressão neural, principalmente a de 3 e 4, a da região lombar, em que o território que acomete essa face medial. Então, você tem que fazer um bom exame clínico, como um todo é essencial para a gente poder dar esse diagnóstico. E sempre lembrar que ele pode não ser uma condição única, ele pode vir associado a outras patologias. Mas que sempre, se a gente abordar ela, por exemplo, quando a gente faz uma próstata de joelho, a próstata está muito bem feita no raio-x, a gente está satisfeito, o paciente vem com dor. Quando você olha o raio-x, como você está bem feita no paciente? Palpa essa região, abaixo da interminha parcial, morre de dor. Então, por quê? Porque na hora que você faz a próstata, você descola essa parte, essa parte se inflama, aí você vai, infiltra a próstata maravilhosa e o paciente também. Então, você vê que nada mais que uma boa avaliação clínica, independente do paciente, mas tem que ser uma avaliação como em todo. É essencial. É essencial para você abordar esse problema e tratar. Esse seria o diagnóstico diferencial? Esse seria um dos diagnósticos diferenciais, entendeu? São vários esses, como eu te falei, a lesão meniscal, lesão do ligamento, condropatia patelar, que é uma lesão na roda, tendinite patelar, tudo isso que acontece nesse lado de dentro local pode miniatizar essa condição, fora as condições gerais. Como eu te falei, adivulopatia, pacientes com fibromialgia também podem apresentar mais nada. São pacientes com diabetes tem mais tendência para ser resolvido, porque tudo isso são processos amatórios que podem se localizar em alguma região. Então, assim, história, exame clínico, são essenciais para a gente poder avaliar isso. Doutora Cecília, muito obrigada de nada pela aula. Lembrando a todos que aqui na clínica a gente atende a muitos convênios, inclusive a Unimed, né? Doutora Cecília faz parte do nosso time. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco, podem mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo e-mail, ou diretamente pelo telefone. E marcar consultas ou pelo site, né? Ou pelo site ou pelo telefone. Ou pelo telefone. Tá bom? Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, gente. Mais uma vez essa oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.